Oi, eu sou a Helena Lunardelli do blog Do Jeito H e esse aqui é o Street Hit, seu guia de looks da internet. No episódio de hoje eu escolhi uma peça xadrez, que é um certo tabu para a mulherada que não sabe direito como usar. E todo mundo pode usar xadrez, porque na verdade se você tiver um pouco mais de curva, escolha as partes mais finas do seu corpo para usar. E a partir da calça xadrez que eu escolhi, montei três looks, um para cada ocasião. Esse primeiro look que eu estou usando é um look bem divertido, com um mix de estampas que está super na moda agora e é uma coisa que eu gosto muito de fazer porque eu acho bem jovem. E é um look para o dia a dia. Como a mistura de estampas já tem muita informação, eu escolhi acessórios mais básicos e mais neutros para compor o look. Mas ao mesmo tempo eu escolhi uma rasteira de onça, super poderosa para conversar com a blusa e criar um diálogo divertido. Escolhi esse óculos que eu adoro, que tem a haste dourada, que eu acho que dá um charme. Tem a jaqueta jeans, que se de repente bater um ventinho e esfriar você coloca a jaqueta jeans. Bom, esse foi o meu primeiro look. Vamos para o segundo. Nesse segundo look eu estou usando a mesma calça, mas com uma pegada mais esportiva. Esse tênis é super legal, está super usando agora, principalmente nessas cores bem vivas e combinei com uma t-shirt e uma jaqueta de couro para dar um pouco mais de sofisticação. Escolhi essa bolsa que tem um pouco de grafismo, que eu acho que contrasta super bem com o xadrez da calça. Para a beleza eu já fiz uma coisa mais esportiva também, um rabo de cavalo, mas que não é só um rabo de cavalo. Ele tem um voluminho e tem a lateral repartida, que eu acho que dá um arco para a roupa. E o toque final foi essa dobradinha da calça, que eu acho que dá um super charme e revela mais o tênis também. Bom, nesse meu último look eu já montei uma produção totalmente noturna para arrasar na balada e para um jantar. Combinei a calça xadrez com preto, mas tomei cuidado para usar tecidos um pouco mais nobres que tragam essa sofisticação que a noite pede. Então eu usei essa blusa de couro. Também coloquei um salto, que aproveita para alongar a silhueta, já que o xadrez às vezes pode encurtar um pouco as pernas. Apesar do look CPB, eu tomei cuidado para inserir alguns pontos de cor, como a bolsa, a sola do sapato e o batom vermelho. Os colares trouxeram um pouco de luz e brilho, que eu acho super importante para uma produção noturna. Bom, esse foi meu episódio do Street Hit. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligadas no blog do Jeito H e também no canal do FHIT TV do YouTube. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!